Eu sei de tudo Quantas vezes você entrou naquele quarto escuro e chorou Teve uma hora que você olhou pro chão e se jogou Desfalecendo de tanto sorvê Achando que eu abandonei, mas eu estava ali Te consolando e vendo tua situação Por um momento, quase que eu entreguei em tuas mãos Aquilo que tanto você me busca, aquilo que tanto você quer O problema é que você não está preparado para receber Se eu te der agora o que quer, eu vou perder você Mantenha calma, porque isso tudo é só uma questão de tempo Calma Na hora certa, eu abro esse mar Calma As muralhas que o cercam, eu vou derrubar Calma A pornalha está aquecida, mas nem o fio de cabelo Eu deixo queimar Calma Só isso que eu te peço Não se precipite Calma Levante a cabeça Tranquilize a tua alma Calma Porque sou teu Deus Tenho controle de tudo Calma 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 Calma